Música Estamos na casa mais alegre, mais descontraída E com o melhor cardápio oferecido a você, porque você merece Estamos aonde? Frito Cervejaria Artesanal Unidade Santos Olha só que maravilha, para trazer muitas coisas para vocês, mas eu vou deixar para o final Vamos começar recapitulando o cardápio da casa, que é um grande diferencial Para quem quer comer carne, temos Para quem quer carne de porco, temos Para quem quer porções, temos Temos tudo Temos sobremesas especiais também, sobremesas da Frida Quem experimentou, volta Não tem jeito, é sensacional Seis opções de choppies artesanais Para todos os gostos E eles tem um atendimento tão especial, porque você se sente muito confortável Você vem com os amigos, com a sua família Degusta esses pratos Gente, tem umas porções, que quando eu venho aqui eu fico louco Porque é muita variedade Tem aquelas bolinhas de queijo no meio Como que é aquela porção, tem linguiça, tem bolinha de queijo Tem um pouquinho de cada coisa É a tábua do Fritz, são seis tipos de quitutes diferentes Bolinho de gorgonzola, fricadele, que é um bolinho especial alemão Que mistura carne de porco e carne bovina Muito bom Além de muitos outros pratos Mas agora, a gente tem um anúncio muito bacana para você Que está louco já para ver os jogos do Brasil na Copa desse ano Fritz vai estar com uma programação especial Todos os dias que tivermos jogos do Brasil No período da tarde Isso aí inclui no dia 17 de junho O primeiro jogo do Brasil na Copa vai ser no domingo Três horas da tarde Dia 27, cai numa quarta-feira É o terceiro jogo do Brasil Nós teremos competição de chope de metro E quem ganhar? Quem ganhar? Um jantar para um casal Tudo por conta do Fritz com direito A prato principal, sobremesa, bebida Tudo por conta do Fritz Então não perca essa oportunidade de passar a sua Copa De uma forma diferente aqui no Fritz Lembrando que se você está com preguiça Não quer sair de casa, não quer comer tudo lá Fica tranquilo Embora aqui você vai ter o melhor conforto Tem o delivery também para encerrar O delivery é uma coisa assim Nós estamos conseguindo nos aperfeiçoar Sempre entregando com prazo menor Sabe? O que a gente pede assim De 45 minutos a 1 hora Temos conseguido entregar com meia horinha Agora é uma hora muito importante É um momento de agradecer A gratidão é sempre importante De uma pessoa que fez parte da casa desde o começo Fez, faz e vai sempre fazer Na verdade o que acontece Quando nós inauguramos a casa Tinha uma pessoa que ela não trabalhava na área E diante de toda a dedicação dela Ficou marcado o atendimento dela com os nossos clientes Muita gente vem aqui e fala Nós queremos dar os parabéns para o Johnny E nós gente O Johnny está indo embora Ele está de mudança para Portugal Vem cá Johnny Vem cá Johnny Essa figura aqui Ele vai ser exportado Johnny está indo embora em Portugal Eu queria agradecer Esse cidadão aqui Por tudo que ele fez pela casa É um dos grandes responsáveis Pelo sucesso do Fritz aqui em Santos Sempre muito atencioso com os clientes Muito, muito, muito Não tem uma pessoa que não elogie O atendimento do Johnny Então eu queria deixar aqui público O meu agradecimento Para essa figurinha aqui Muito obrigado Johnny Muito obrigado mesmo Aproveitar e dar uma palavra aí Agradecer ao Juan Principalmente Agradecer ao Fritz Hoje eu não tenho amigos Eu tenho uma família Agradecer a todo mundo aí Continue vindo Venham curtir a Copa aqui com a gente Eu vou estar em Portugal Mas vou estar torcendo aqui pelo Fritz Agradecer de coração você Juan Não só um patrão Deixa eu fazer uma pergunta para você Você vai torcer para Portugal ou para o Brasil? Brasil Brasil Olha, sucesso para você Que você trilha uma carreira Muito mais de sucesso Que você tenha um brilhantismo muito grande Porque a gente sabe que você é muito focado em tudo que você deseja Não sei qual é o teu objetivo na tua vida Mas que você consiga conquistá-los Tá bom? Muito obrigado Vai conseguir Se depender de competência Já conseguiu E agora vamos convidar o pessoal para vir aonde? Para o hashtag Vem pro Fritz Vem pro Fritz Vem pro Fritz Vem pro Fritz Legenda Adriana Zanotto